Enquanto eu não falasse desse assunto, a gente não tinha amizade, né? Praticamente, é isso. Aqui, ó, ontem eu já mostrei na live, está tatuado em mim. Se você quiser, eu explico, senão a gente entra direto no tema. Não, pode explicar, explica aí, explica pra gente isso aí. É muito importante eu explicar essa tatuagem, porque ela tem tudo a ver com o nosso tema da semana, né? Eu tô falando aqui sobre liberdade a semana inteira, sobre várias perspectivas. E aqui, essa tatuagem é o infinito, que significa abundância, né? Life, né? A vida é abundante, em um dos cantos. Na outra, o amor. E na outra, a coragem, desculpa, a liberdade representada por esses dois. Tá vendo? O que eu quis dizer? A liberdade, ela é abundante pra todos nós, desde que nós escolhemos a coragem que vem do amor. Pode parecer um pouco complexo ou um pouco simples demais, mas pra mim isso aqui é o que representa a vida. Assim, pra mim isso aqui é o maior símbolo de que nós somos livres e abundantes de amor também. Só que nem todo mundo vai acessar isso daqui. E a minha missão, que está aqui tatuada, de vida, é libertar as pessoas, pra que elas possam viver toda a abundância que existe na vida delas. Pra isso, elas têm que acessar o seu coração e a sua coragem. Muito legal isso aí. Eu, na verdade... Oi? Travou pra mim. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Oi, agora tô te ouvindo. Depois que eu falei, eu não ouvi mais nada. Eu falei e você foi falar e travou. Muito legal essa questão, porque é até o assunto que a gente vai falar hoje, pessoal, que é sobre liberdade. E liberdade tem a ver com escolhas, né, Silvana? Então, assim, as nossas escolhas, elas definem se a gente vai realmente viver uma vida com liberdade ou não. Então, você tem a liberdade de escolher, mas a escolha que você faz, ela define muito bem. Eu tava vendo uma frase do Flávio Augusto, né, o dono aí da Wizard, né? Da WhatsApp. WhatsApp. E aí ele falou bem assim, a escolha que você faz entre estabilidade, né, ou uma vida abundante, vai definir o que estilo de vida você vai viver. Porque se você escolhe a liberdade, a estabilidade, que, por exemplo, que o serviço público, que é onde eu estou hoje, onde você não está mais, você tá definindo um estilo de vida pra você. Quando você define um outro tipo de viver realmente, de ser uma vida empresária, de viver a vida dos seus sonhos, é um outro estilo de vida que você vai viver. A escolha que você fizer vai definir o estilo de vida que você vai ter. Isso é muito legal, né? Exatamente, exatamente. Por isso que a tríade do destino, ela anda totalmente juntas, né? Porque esse autoconhecimento e esse propósito, eles vão te ajudar a poder ou não viver essa vida, esse estilo de vida, né? Só que pra isso você precisa estar muito aprofundado em si mesmo, né? Porque se você tiver aprofundado no outro, ou aprofundado em coisas externas a você, dificilmente você vai fazer uma escolha que não seja por uma coisa, que é representada pela palavra estabilidade, mas que eu chamaria de segurança. Segurança, ela é contrária à liberdade, porque a liberdade é tema livre, então em tema livre não tem segurança. Eu não posso ficar na zona de conforto e querer liberdade. Essas coisas não conversam, essas coisas não combinam. E eu preciso ter essa consciência. Toda vez que eu vou buscar liberdade, eu vou ter que abrir mão de outra coisa. Não tem... Toda vez que eu escolho o caminho da liberdade, o caminho da coragem, o caminho do amor, eu abro mão do caminho do medo, da segurança, daquela... Eu sempre tenho uma imagem que pra mim ela é muito acesa na minha mente, né? Que é aquela zona de conforto, que é uma cama cheia de espinhos, sabe? E aqui a gente pode... Ela pode ser representada por diversas escolhas que a gente faz. Porque a liberdade, ela não tá aqui só atrelada ao meu trabalho que eu escolhi. Não, ela tá ligada à minha liberdade mental, emocional. Amanhã eu vou falar disso junto com o Luiz, né? Das cinco tipos de liberdades que existem. Porque quando a gente fala de liberdade, às vezes a gente foca muito na liberdade financeira. Só que a liberdade financeira, ela é fruto da nossa liberdade mental. Porque se, por exemplo, eu não acredito que não é possível ganhar dinheiro de uma forma leve... Ponto. Você obtém aquilo que acredita. Então, pra você, dinheiro sempre vai ser uma coisa pesada. E você sempre vai estar preso a ele. Então, assim, por exemplo... Bom, eu trabalhava na Caixa, como todo mundo sabe, né? Aqui que nos segue e acompanha. E eu ganhava o salário que todo mundo ganha. Por que que eu fiz algumas decisões? Por que que eu consegui fazer uma gestão muito legal? Que todo mundo ganha, não. Que todo mundo gostaria de ganhar. É diferente. Não, que todo mundo que tinha o mesmo cargo, né? Mas por que que... Por que que em muitos momentos eu consegui fazer uma gestão melhor disso? Porque eu abri mão de algumas coisas. Como disse uma amiga minha ontem na live sobre transição de carreira internacional. Eu optei por um estilo de vida mais low profile. Já que eu estava num emprego público. E eu me dedicava 100% do meu tempo lá. E, ao mesmo tempo, eu fiz investimentos financeiros de muito risco. Eu corri muitos riscos. Então, assim, a liberdade, ela é contrária à segurança. Assim, dificilmente se eu tivesse buscado um caminho de zona de conforto, de conforto por todos os lados, de segurança, de fazer investimentos só com 100% de certeza de retorno. Infelizmente, esta liberdade, a financeira, eu não teria conquistado. Porque, e assim, outra coisa, a liberdade, ou seja, a liberdade mental, ela é fundamental para me dar liberdade financeira. Porque se eu for uma pessoa muito presa à crença, se eu for muito presa... Por isso que a triagem do destino, ela é um triângulo vicioso. Porque eu preciso estar sempre retroalimentando, porque facilmente eu volto para aquele lugar. Questão do orar e vigente. Você concorda? Concordo com você e até um... Teve um colega aqui que já fez uma pergunta aqui, que apareceu na interrogação, que foi o Moisés. E sem falar, você acabou de ir respondendo, né? Que realmente a liberdade, a estabilidade, a segurança, ela é o oposto, né? Você não pode querer a estabilidade sem correr riscos, né? Tipo assim, você não pode ter uma vida livre querendo ter estabilidade ao mesmo tempo. Então assim, são duas coisas que... São escolhas. São escolhas que elas vão ir para muitos diferentes. Eu estava num curso do Terravéca, do Segredos da Mente Milionária. Eu até comentei em uma das lives que eu fiz. E eu achei muito interessante ele falando sobre o que era liberdade para ele, né? E eu acho que você falou tudo aí quando você disse. A liberdade, ela é mental também. Porque você só consegue ser livre por fora quando você consegue se libertar por dentro. E a Silvana falou muito mais. Se libertar dos seus medos, das suas crenças limitantes, que às vezes vem de hereditário, né? É o livro Pai Rico e Pai Pobre, quando ele descreve ali a criação do pai pobre, que é buscando justamente a segurança. E é a maioria das pessoas, 80% das pessoas aqui, provavelmente tem essa criação, né? De vida segura. Olha, arruma, estuda, meu filho. Estuda, passa num concurso. Vamos para o governo, né? Que lá você vai ter segurança. E pouca das pessoas, elas buscam aquela outra tipo de liberdade. E aí o TV Habeca falou um negócio interessante. Ele disse que um dia ele estava na esteira, correndo. E aí ele estava ali na corrida. E de repente passa uma notícia. Que um país, assim, que ele gosta muito, que ele se identifica, sofreu algum ataque, alguma coisa. E as pessoas estavam precisando de ajuda. Imediatamente ele ligou para a assessora dele, pediu um relatório do que estava acontecendo lá. Aí ela passou o relatório para ele. Ele perguntou assim, como é que está a minha agenda? Aí ela falou, ó, tem isso e isso. E ele disse, olha, desmarca a minha agenda toda. Liga para a embaixada de lá. Pergunta para eles o que eles estão precisando. Prepara o meu avião, que eu vou para lá. Aí ele disse que, tipo assim, rapidamente, tipo 10 horas depois, ele estava lá. Quando ele estava lá no meio das pessoas, com a camisa lá, ajudando as pessoas, né? As pessoas que estavam precisando. Ele falou, naquela hora ele falou, isso é liberdade. Ele falou bem assim, eu escolhi estar aqui, entendeu? Liberdade não é só eu ter o dinheiro. Liberdade é eu escolher onde eu vou estar, saca? É eu dizer, ali é onde eu tenho que estar. E ele decidiu que, naquele dia, ele queria estar ali ajudando as pessoas. Então ele cancelou a agenda dele e ele estava lá. Então, assim, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que buscar. A liberdade é você, é esse livre-arbítrio. Você escolhe onde você está. Se as pessoas estão definindo onde você tem que estar, ou então o que você tem que fazer, dificilmente você tem liberdade na sua vida. Tem sentido para você? Nossa! Total, 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 total. Eu queria fazer um gancho do que você falou de livre-arbítrio, e contar uma historinha assim. Uma historinha não, fazer uma metáfora que eu acho que é muito legal, que eu até comentei com você antes. Você falou de livre-arbítrio. Assim, na verdade, você falou de várias coisas. Eu queria, eu anotei aqui alguns tópicos que eu queria fazer ganchos e ganchos, tá? Do que você falou. A questão do livre-arbítrio. Eu tenho, eu tenho que ter consciência. Por isso que a expansão de consciência é tão importante para que eu acesse a liberdade inata. Cortou. Volta, volta. Natural. E mais, ela é um recurso que todos nós viemos providos dele. Dado que é natural, né? E aí você vai me dizer, ah, não, Silvana, mas a pessoa que nasceu lá, naquela condição, ela não tem acesso a esta mesma liberdade. E, assim, pode ser que o meu exemplo seja muito pequeno, aparentemente, mas para mim ele é muito grande, né? Eu tenho uma mãe que saiu de uma condição de não ter nada, absolutamente nada, com três filhas, e construir a liberdade. E aí depois eu também tive essa mesma inspiração de fazer a mesma coisa, de não ter nada, 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 não ter um real, de não ter nada, nada, absolutamente nada. E construir, então, assim, ali por quê? Mas porque, o que que fez a minha mãe construir uma liberdade, que hoje ela é um ser livre, e ela é há muito tempo, e nós também somos? O uso do livre-arbítrio. Este é um recurso, é um dos cinco recursos que eu ensino lá na tria do destino. Livre-arbítrio é o recurso que todo mundo tem, é um dos cinco, que todo mundo tem, mas muita gente não acessa. Então, assim, todo mundo é livre, exceto quem está preso, preso atrás das grades, todo mundo é livre. Exceto os escravos, eu também queria fazer uma referência a isso, né? A escravatura, ela traz muitas lições, né, pra nós, porque, vamos lá, a Lei Áurea foi assinada em 88, a gente fez agora 130 anos, sei lá, 132 anos de Lei Áurea. E até hoje, muita gente vive exatamente como os escravos viviam há 150 anos atrás. Exatamente, se você lê o conceito de escravidão, provavelmente muita gente que está nos assistindo se enquadra nesse conceito. Então, assim, quantas décadas, séculos vão ter que passar pra que a gente se liberte mentalmente e entenda, e aqui, gente, de novo, liberdade não tem nada a ver só com trabalho, tem a ver com todas as áreas da vida, só que o trabalho, ele tem um quê especial, até porque ele ocupa boa parte da nossa vida, né? Então, isso é muito importante, só que pra acessar isso, precisa de uma coisinha chamada consciência, que vem de autoconhecimento, que pode ser autodidata ou pode ser buscado, né? Você pode buscar ajuda pra obtê-lo. Eu queria fazer uma referência que você falou sobre as escolhas, eu lembrei de uma passagem do Tony Robbins, que ele comentou com a gente, que eu achei muito legal e que tem tudo a ver com isso, né? Acabei de escrever. Acabei de escrever o que você vai falar, sério, pode falar. Ai, gente, olha quanta sinergia, sincronicidade. Tony Robbins, bom, assim como pra Tony Robbins, pra mim, liberdade é um valor fundamental na minha vida. Acho que isso não é muita novidade, né? Liberdade é um valor fundamental. Só que, além dos valores que a gente tem, a gente tem uma ordem pra organizar esses valores na nossa... Porque, assim, valores, eles influenciam diretamente as nossas decisões. Então, eu tenho que ter noção, que se eu tenho X valor de liberdade, é número 1. Todo o resto da minha vida vai estar subordinado à liberdade. E aí ele falou que ele queria muito, muito ter uma família. Ele queria muito ter uma esposa, ter filhos. Só que o valor de liberdade dele estava sempre em número 1. E aí ele entendeu que ele precisava descer um pouquinho a escala desse valor, porque não dava pra ter a liberdade de ele ir pra casa dele lá nas Ilhas Fiji com 50 mulheres no final de semana, que pra ele era um dos indicadores de liberdade que ele tinha na cabeça dele, e, ao mesmo tempo, ele ser casado. Eram coisas conflitantes. Então, liberdade, a gente também não pode confundir com libertinagem. E ela também... Você tem que entender que liberdade traz responsabilidade. Esse é um outro ponto muito importante. Toda liberdade traz responsabilidade. E aí aqui eu vou dar um tapinha de leve na cara. Muitas vezes eu abro mão da minha liberdade porque eu não quero ter responsabilidade. É bem forte isso, mas quando eu acesso a liberdade, eu tenho uma série de compromissos e de responsabilidades que às vezes eu não quero ter. Só que, assim, tem uma frase que eu nem sei de quem que é, mas que eu amo muito, que é o plantio é opcional, a colheta é obrigatória. Então, toda vez que você escolhe um caminho, você vai colher os frutos dessa escolha. E eu posso optar por escolher o caminho mais fácil, mais confortável, e está tudo bem. Só que no momento que eu escolho, sim, o caminho da liberdade, eu escolhi um caminho que traz muitas responsabilidades. É muito importante que a gente não confunda essa palavra com a outra lá que eu falei. E uma outra coisa que também tem a ver com o que você falou, que é a coragem, tanto para conquistar a liberdade, que precisa de muita coragem, de assumir riscos, de assumir responsabilidades, mas uma coisa, assim, que para mim... Deu uma cortada, sim. Cortou quando você falou, para mim. Sim. Eu estava falando sobre... Eu tinha um exemplo disso muito forte. Deu uma cortada, sim. Eu acho que você vai ter que sair... Você vai ter que sair e voltar. Você não quer abrir os comentários para o pessoal falar? Porque eu acho que é... Eu acho que é o seu que está travando. O meu está zeradinho. O seu que está... Camilinha, está travando de quem aí? É, fala para mim que qualquer coisa eu saio, mas só para a gente não derrubar ela sem motivo. Eu acho que agora voltou, hein, gente? Acho que está ok. Eu estava falando que uma coisa é você conquistar a liberdade. Outra coisa é você acessar a liberdade conquistada. Desfrutá-la com a responsabilidade sempre. Está travado, gente? Está travado o seu, meu amor. Sai aí e entra de novo. Tá. Tchau. 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 Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar. Está ativando e travando. Beleza, eu vou... Está pipocando. Oi, gente. Você é que estava pipocando. É, então, que pena, né? E eu estava falando igual a matraca. Não, não, não. Só travou até... Você estava falando sobre... Volta na parte de coragem. Agora que a gente está entrando nos nossos minutos finais, está muito legal. Estou aprendendo muito. Já tenho quatro páginas anotadas. Fala aí. Como assim, gente? Eu estava falando sobre a liberdade conquistada. Você precisa também ter coragem. Além de ter coragem para conquistar, você precisa... Que, na verdade, de novo, todo mundo já tem. Tem que ter coragem para acessar. Você tem que ter coragem para usufruir dessa liberdade. Porque, às vezes, você tem. Você tem consciência que tem. Mas, ainda assim, você não tem coragem para vivenciá-la. Então, é... É coragem para o uso dela. Então, requer coragem para você fazer as escolhas pelo caminho dela. Para você fazer as suas próprias escolhas. Que é o seu livre-arbítrio. A liberdade é um recurso natural que está dentro de cada um de nós. E, depois, para usá-la. Ah, uma vez que, beleza. Os meus conceitos e os meus parâmetros de liberdade são esse, esse e esse. Eu já os conquistei. Porque existe a liberdade, que eu falei que vou falar amanhã, física. A liberdade geográfica. A liberdade emocional. A liberdade mental. E a liberdade financeira. Uma vez que eu conseguir acessar e construir essas liberdades. Eu preciso ter coragem para viver. Porque, afinal de contas, a liberdade é para ser vivida. Concorda, Stefânio? Eu estou muito impactado com isso aí que você falou tudo, sabe? Opa! Não, é sério. Eu estou falando de verdade. Essa questão de... Eu sei. Eu sei. Eu acredito em você. Eu estava escrevendo aqui. Uma das coisas que o Tony também fala é que o destino não é controlado pelas suas circunstâncias. E sim pelas suas decisões, né? Eu acho que isso aqui tem tudo a ver com as escolhas que a gente faz. E essa liberdade... Tem um filme que é do Homem-Aranha, que o tio Ben fala. Grandes poderes exigem grandes responsabilidades, né? Então, se você quer viver um nível de liberdade muito grande, com certeza o seu nível de responsabilidade vai aumentar. Isso está implícito na frase. Então, não é só você simplesmente ter a liberdade pronto. Você precisa acessar essa liberdade. E quando você acessa essa liberdade, ela é muito mais do que simplesmente você não ter nada para fazer. Ou alguma coisa nesse sentido. Ou você ter muito dinheiro para gastar. A liberdade, ela vem atrelada com diversas responsabilidades ao redor dela. Tem um artista, o nome dele é Christian Bale. Ele era o Batman, antigamente. Ele não é mais. Foi feita uma entrevista para ele e foi perguntado bem assim, o que era poder para ele? E aí ele falou bem assim, poder para mim é quando eu posso escolher não fazer nada. Então, assim, ele, em outras palavras, ele estava dizendo que naquele momento da vida dele, ele não tinha o poder. Ele não tinha essa liberdade de fazer, de não fazer nada. Porque ele era um artista, ele estava no topo da carreira dele. E embora ele tivesse alcançado todo o sucesso, ele não tinha acessado ainda a liberdade, entende? Que não está só relacionado ao sucesso, não está só relacionado ao dinheiro. Você pode ter sucesso e não ter liberdade. Além de você não ter a liberdade física, de você poder se movimentar, você pode ser que não tenha a liberdade interior. Que é por isso que muitas pessoas chegam ao sucesso e se suicidam. Chegam ao sucesso e têm depressão. Seja um sucesso e encontram um vazio dentro delas. Um desses grandes motivos é porque a liberdade não foi acessada. Então, isso é lindo, sabe? Isso realmente é fantástico. Isso é muito forte, né? É isso que você está falando. Porque, assim, tem muita gente que tem a liberdade e não tem coragem de acessar. E tem muita gente que tem o sucesso e não tem a liberdade. Eu vou te falar, Estefânio, que um dos principais gatilhos, talvez, para eu ter saído da... Talvez não, com certeza, né? Um dos para eu ter saído da caixa. É que eu me senti exatamente assim. Era dia após dia de eu não conseguir escolher nem mesmo uma agenda do meu dia. Por muitas e muitas vezes eu era obrigada. E sim, eu tinha feito uma escolha. Então, eu tinha que obedecer aquela escolha que eu tinha feito. A fazer uma série de agendas que não eram as agendas que eu gostaria de estar fazendo. Eu tinha agendas muito mais importantes, sob o ponto de vista daquilo que eu pensava ser importante para a empresa. Mas eu não podia seguir naquele caminho que o meu coração mandava. E este não poder ter a liberdade, ali, no próprio exercício da função, foi um dos grandes motivadores, assim, para eu tomar a decisão de sair. E é essa liberdade, não liberdade interna e externa também. Porque, às vezes, eu simplesmente queria estar em outro lugar. E é muito louco, porque hoje eu estou em outro lugar. Só que se eu não orai e vigiai todos os dias, eu não acesso a liberdade que eu tenho de poder escolher o que eu vou fazer todo dia. Olha que... Pode liberar, libertar as amarras que você acha que você tem aí na sua cabeça e daqui a três anos chegar à conclusão de que, poxa, mas eu não estou acessando. Ela está aqui comigo, eu estou completamente livre e eu não estou acessando. Olha que grave, que profundo isso. Por isso que eu escolhi essa semana para falar de liberdade. Muito louco. É muito louco, porque eu me pego, às vezes, entrando nesse lugar. O que mostra que não adianta eu ter liberdade financeira, eu ter liberdade geográfica, física, emocional, se eu não tiver liberdade mental. Se eu não me permitir escolher fazer aquilo que eu quero, mesmo que aquilo não seja o que o outro queria que eu estivesse fazendo. É bem forte. Muito louco, muito legal. Bem forte. Bem forte. A gente vai falar disso a semana inteira. A gente vai falar disso de liberdade, questão da maternidade, liberdade versus maternidade. Vou falar na quinta-feira. Vai ser bem legal. A gente vai ter umas livezinhas interessantes essa semana aí. Essa foi muito boa, assim. Adorei fazer. Muito louco. Acabou aí o nosso período de live, pessoal. Foi passar rápido, né? Eu quero deixar uma reflexão. Eu quero deixar uma reflexão aqui para todo mundo, que é uma pergunta que eu sugiro vocês meditarem a respeito dela. O que é meditar a respeito dela? É usar ela como um mantra. É se perguntar. É se colocar num lugar de observador dessa pergunta. Tá? Então, papel e canetinha na mão. Vamos anotar essa pergunta, porque ela é bem... O que você... Deu uma falhadinha? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Então, a pergunta que eu quero deixar para a reflexão é o que você está perdendo hoje? Para ganhar o que amanhã? O que você está perdendo hoje? Para ganhar o que amanhã? Talvez, e só talvez, eu não quero influenciar a resposta de ninguém. Até porque...